Oi minhas bolinhas de chuva, bora iniciar mais um vídeo aqui para honra e toda a glória do nosso Deus. E eu tô aqui na minha lavanderia, eu tirei tudo que eu podia pra mim poder dar uma boa de uma faxina aqui, sabe gente? Porque meu rejunte aqui, ó, tá muito sujo, tá vendo? Nessa parede, ó. Aqui na parte de baixo ainda tá melhorzinho, porque é onde a gente alcança, consegue ir dando um jeitinho, né? Mas atrás de escada, onde ficava, ficou embolorado os rejuntinhos lá em cima, ó, onde eu não fico mexendo toda hora. Então eu vou pegar um borrifador com cloro puro, vou começar a borrifar em todos esses rejuntos, pode deixar bem branquinho, né gente? Porque é tão gostoso ver limpinho o azulejo da gente, e esse azulejo quando limpa, ele fica tão bonito, né? Vocês desculpam que tá oscilando a luz, é porque quando eu coloco na câmera wide pra abrir bem a imagem pra vocês, aí fica oscilando as cores, tá? As cores, né? A luz, né? Fica baixa, aumenta, e é isso. Aí aqui, ó, também ranquei tudo que eu podia, tudo que eu podia, tava ao meu alcance e ranquei. Já deixei minha caixinha de som ali, pra mim poder ir escutando louvor e poder ir limpando tudo isso aqui. Então é isso, e o dia hoje tá lindo, tá ventando, já garuou, mas o céu, assim, dá um solzinho de fundo, sabe? Aquele cenário gostosinho. Mas tá bom, gente, então é isso, então bora lá, vamos ralar o coco. Acabei de falar pra vocês que o tempo tá bonito, como se chover, né gente? Ó o barulho de chuva, peraí. Já mudou de novo, só oscilando o tempo aqui pra nós. Como vocês podem ver, eu já cobri minha máquina aqui, tá? Tô com o borrifador já prontinho em mãos, que eu já vou começar já a borrifar em todo esse rejunte aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E é isso minhas bolinhas de chuva Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Quero agradecer pela companhia de vocês E bora edificarmos a nossa fé Para a honra e toda a glória do nosso Deus Salmos 116 Deus salva da morte Eu amo a Deus o Senhor Porque Ele me ouve Ele escuta as minhas orações Ele me ouve Sempre que eu clamo Pedindo socorro Os laços da morte Estavam me apertando Os horrores da sepultura Tomaram conta de mim E eu fiquei aflita e apavorado Então clamei ao Senhor pedindo Ó Senhor Deus Eu te peço Salva-me da morte O Senhor é bondoso e fiel O nosso Deus tem compaixão de nós O Senhor protege os que não podem se defender Quando eu estava em perigo Ele me salvou Meu ser inteiro continua confiando em Deus O Senhor, pois Ele tem sido bom para mim Deus me livrou da morte Fez parar as minhas lágrimas E não deixou que eu caísse na desgraça Por isso, no mundo dos que estão vivos Viverei uma vida de obediência a Ele Eu continuei crendo Mesmo quando disse estou completamente esmagado Não parei de crer Mesmo quando afirmei sem pensar Não se pode confiar em ninguém Que posso eu oferecer a Deus o Senhor Por tudo de bom que Ele me tem dado Levarei ao Senhor uma oferta de vinho Para lhe dar graças porque me salvou Na reunião de todo o Seu povo Eu lhe darei o que prometi O Senhor Deus sente pesar Quando vê morrerem os que são fiéis a Ele Ó Senhor, eu sou o Teu servo Eu Te sirvo como Te servia minha mãe Tu me livraste da morte E eu Te darei uma oferta de gratidão E a Ti farei as minhas orações Na reunião de todo o Teu povo Nos pátios do Teu templo Em Jerusalém Eu Te darei o que prometi Aleluias Jesus Te ama Minhas amigas e amigos E eu também Até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu creio minhas amigas Que Ele quer Tchau meninas